A barragem sul de Itupuranga começou a verter às 8h30 da manhã de domingo, momento em que atingiu 100% da ocupação, segundo dados da Defesa Civil Estadual. O alto volume de água na estrutura atraiu a atenção de pessoas da região que visitaram a barragem. A Defesa Civil informou em nota no fim de semana que o vertimento não é motivo de preocupação, destacando que os efeitos foram mínimos no nível do rio. Próximo ao meio-dia desta segunda-feira, três com portas estavam abertas e duas permaneciam fechadas. A barragem tem uma pequena lâmina de água passando por cima da altura da estrutura, que é de 31 metros. Ao longo da noite de domingo, dia 16, e madrugada de segunda-feira 17, não foram registradas chuvas no Alto Vale do Itajaí. Com isso, o nível do rio em Rio do Sul seguiu a tendência de recessão, atingindo 5,75 metros na leitura das 6 horas desta segunda. Assim, foi possível abrir mais duas com portas da barragem sul em Tuporanga. No momento, três das cinco com portas estão abertas. Às 10 horas da manhã, a lâmina do vertedouro na barragem estava em 20 centímetros, tendo diminuído 2 centímetros em relação à última hora, caracterizando assim o início da tendência de declínio. A capacidade do reservatório está em 101,99% e a vazão vertida está em 77,5 metros cúbicos por segundo. O nível do rio em Rio do Sul estava em 5,58 metros, na leitura das 10 horas, dentro da cota de alerta. Em Tuporanga, 1,44 metros dentro da cota de atenção. Apesar dos níveis da barragem sul serem altos e ter ocorrido o vertimento da barragem nesse domingo de manhã, a Defesa Civil do Estado vem fazendo um excelente trabalho na operação das comportas. Não há risco de inundação na cidade e todas as operações que a Defesa Civil vem fazendo para beneficiar todas as cidades ribeirinhas que ficam a jusante da barragem sul. A barragem oeste em Itaió permanecia com todas as comportas fechadas na manhã desta segunda-feira. O volume máximo foi atingido por volta das três da tarde deste domingo. De acordo com a Defesa Civil, a estrutura não deve ser operada até que o nível do rio no centro de Itaió diminua. A barragem chegou a ter uma lâmina de água em torno de um metro, passando em cima da altura máxima da estrutura, que é de 23 metros. Uma lâmina de água também atingiu a SC350 no trecho entre Itaió e Rio do Campo. Nesta manhã, a rodovia já não tinha mais passagem e o desvio estava sendo feito pela localidade de Bela Vista. A barragem oeste segue com todas as comportas fechadas. Atualmente, está com 0,78 metros de lâmina de água sobre o vertedouro, com ocupação de 107,33% do reservatório. A vazão vertida está em 128 metros cúbicos por segundo. O nível do rio em Itaió estava em 6,32 metros dentro da cota de atenção, em elevação, porém com tendência de estabilização no decorrer do dia. O início da abertura das comportas da barragem oeste deve ocorrer quando o nível do rio em Itaió estiver próximo aos 5 metros. A Defesa Civil de Santa Catarina destaca que está monitorando continuamente a situação em cooperação com as defesas civis dos municípios do Alto Vale. A Defesa Civil de Santa Catarina destaca que está monitorando continuamente o nível do rio em Itaió está na cota de atenção. A Defesa Civil de Santa Catarina destaca que está monitorando continuamente o nível do rio em Itaió está na cota de atenção. A Defesa Civil de Santa Catarina destaca que está monitorando continuamente o nível do rio em Itaió está na cota de atenção.